Numa forma de mostrar o território de Trás-Gumontes, a exposição 9 meses de inverno e 3 de inferno leva os visitantes a percorrer a região ao longo das quatro estações. São cerca de 60 fotografias e um vídeo que retratam desde o frio característico desta região, as romarias de verão ou a época das vindimas. O próprio título 9 meses de inverno e 3 de inferno, que é uma expressão polarizada da região, que é uma das razões de ter usado, não só fala um bocado desse contraste climático entre o calor e o frio, mas também tem uma simbologia, a meu ver, também muito simbólica, muito mística. E como eu digo no texto de apresentação, o trabalho, de certa forma, fala sobre a relação do homem sobre três férteis, com a terra, com a fé e com o desenvolvimento. E nesse aspecto, sim, quer dizer, fala um bocado o desenrolar da experiência humana ao longo do ano. Eu começo com o outono e depois vou desenrolando pelo inverno, pela primavera e pelo verão, e as diferentes atividades que se vão desenrolando ao longo do tempo, desde a poda no outono, depois o inverno com a matança do porco e com o tempo mais rudo e mais agreste, com a primavera em que começa outra vez a trabalhar nas hortas, com as tradições religiosas que vão decorrendo ao longo do ano, com o verão em que realmente depois há as festas populares, que é uma cultura muito forte e muito identitária neste território. De certa forma, tem esse paralelo também de ser um documento válido da experiência de quem viveu no território ao longo de um ano, das quatro estações. Portanto, isto é um trabalho que é acompanhado com o filme. O vídeo tem um acréscimo, cada uma tem a sua valência. Obviamente que a fotografia, no seu momento parado, no seu silêncio diz muita coisa. O vídeo tem um outro elemento que é o som, que é poder gravar a conversa com o outro. E eu não fiz, obviamente, um trabalho jornalístico, de perto não é um trabalho jornalístico, é um trabalho mais documental, mais pessoal, é a minha observação sobre o território, a minha reflexão sobre o território, mesmo que a minha voz não apareça, mas é as minhas imagens e a forma como eu os ordeno. E no meio disso tudo eu converso com as pessoas e aquilo que elas me dizem é muito rico. Mas é uma conversa informal, é uma conversa de quem está a conviver o tempo com outra pessoa. E o vídeo tem esse elemento, permite assimilar também esse elemento da voz. E, portanto, além da exposição, da fotografia, há um livro que foi editado, e justamente com o livro, quem adquirir o livro pode ter acesso a poder ver o filme na internet e depois o filme também vai passando nos sítios onde vai sendo feita a exposição. Esta é mais uma exposição de fotografia que tem a ver com o território, com as nossas vivências, com as nossas formas de ser e de estar, e que só pelo simples facto de ser de quem é, do João Pedro Marnoto, teve desde logo o nosso acolhimento imediato. Nós já trabalhamos, a Câmara Municipal já trabalha com o João Pedro noutro tipo de projetos, de iniciativas culturais e sempre com muitos bons resultados. O João Pedro de facto é um artista com uma dedicação, com um foco muito grande, com um profissionalismo levado até ao extremo, não é? Ele é muito rigoroso. Eu ouço falar desta vontade de fazer uma recolha fotográfica, que depois desse também um vídeo, um filme e um livro, e ao qual ele iria chamar nove meses de inverno e três de inferno. O processo foi longo, mas valeu a pena porque de facto nós temos aqui um conjunto de fotografias na qual nos revemos. A exposição Nove meses de Inverno e Três de Inferno basta a patente até ao dia 12 de janeiro de 2020, na Casa da Cultura Mestre José Rodrigues, em Alfandiga da Fé.